O governo federal enviou ao Congresso Nacional uma proposta que viabiliza direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativo. A medida prevê remuneração mínima, um limite diário para a jornada e o fim da exclusividade a uma só plataforma. Com mais de um milhão e meio de trabalhadores de aplicativos, o Brasil pode ser referência na regulamentação do setor. O governo federal apresentou projetos de lei que prevê mudanças para a categoria. Entre as propostas, o projeto estabelece a jornada de oito horas, podendo chegar a doze horas se houver acordo coletivo. Salário mínimo de R$ 32,09 por hora trabalhada, sendo R$ 24,07 referentes aos custos do motorista. Remuneração de ao menos um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412. Reajuste anual com percentual igual ou superior ao do reajuste do salário mínimo. Sem exclusividade, ou seja, o motorista poderá trabalhar em mais de uma plataforma. Também será criada a categoria de trabalhador autônomo por plataforma, com sindicato de trabalhadores e patronal. As plataformas terão de seguir diretrizes para exclusão de trabalhadores. O trabalhador também pagará 7,5% sobre o salário de contribuição e a empresa pagará 20%. Quanto aos benefícios, vale refeição a partir da sexta hora trabalhada e serviços médicos e odontológicos. O que nasce aqui é uma organização de uma categoria diferenciada, autônomo com direito, por isso autonomia com direito. Que era exatamente o que os trabalhadores pediam. Nós queremos autonomia. Nós não queremos estar rígido. O problema é que essa liberdade até então era uma liberdade falsa. Nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna a ex-trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Neste momento, as regras valem apenas para trabalhadores de aplicativos de quatro rodas. Atualmente, a atividade intermediada por plataformas digitais proporciona renda para mais de 1 milhão e 600 mil famílias em todo o Brasil. E este número certamente tende a crescer, presidente. A proposta de uma regulamentação que garanta segurança jurídica para as empresas seguirem investindo e, ao mesmo tempo, assegure direitos às trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos, seguramente será um marco histórico nesta indústria no Brasil e um exemplo para os demais países. Para o sindicato da categoria, a regulamentação vai promover direitos sem perder a autonomia. A partir de hoje, nós daremos um novo passo de regulamentação e respeito a essa classe que foi tão importante no Covid. Levou diversas categorias para trabalhar. Não se cansou, se arriscou. Alguns perderam a vida, mas hoje está sendo reconhecido pelo nosso presidente Lula. Promessa de campanha do presidente Lula, as mudanças foram discutidas em um grupo com representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo federal. O processo também foi acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Encaminhado com urgência constitucional para o Congresso, a medida passa a valer 90 dias após ser aprovada. Os trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso, mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na Rua da Amargura, porque se não tiver uma regulação, é isso que vai acontecer. É um dia muito importante. É que vocês, eu não sei se vocês perceberam, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo, de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia.